olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 133 esse ponto ele é múltiplo de 6 mais três então primeiramente eu vou fazer aqui seis mais seis mais seis mais seis e assim por diante lá no final eu acrescento mais três correntinhas então aqui vou fazer mais três correntinhas para subir vou contar 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha eu faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e vou seguir fazendo essa carreira assim somente em pontos altos ok então aqui eu fiz a carreira de ponto alto vou subir aqui três correntinhas vou virar e essa segunda carreira também vai ser de ponto alto então aqui é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior a terceira carreira vou fazer uma duas três correntinhas vou virar aqui no ponto seguinte vou fazer três pontos altos fechados juntos eu faço aqui dois pontos altos sem terminar três pontos altos sem terminar e arremato faço uma duas três correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto baixo 3 pontos altos e 3 pontos altos e 3 pontos altos fechados juntos aqui assim faço uma duas três correntinhas por 12 aqui no terceiro um ponto baixo 3 correntinhas e aqui vou repetir novamente polo 2 no terceiro passo novamente a minha bolinha tá com três pontos altos sem terminar e aqui eu arremato ok então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira então aqui pra terminar eu faço um ponto alto aqui no final quarta carreira eu faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui na bolinha um ponto baixo aqui na primeira correntinha faço um ponto baixo uma duas três correntinhas então aqui vou repetir novamente tá então aqui na correntinha faço um ponto baixo baixo aqui na bolinha um ponto baixo aqui na bolinha um ponto baixo na primeira correntinha aqui um ponto baixo faço uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente ok então agora eu vou voltar a primeira carreira tá do ponto alto faço aqui uma duas três correntinhas viro aqui no ponto seguinte faço um ponto alto vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui tá então aqui tenho três correntinhas eu vou fazer aqui três pontos altos ok então é só seguir fazendo essa carreira e as demais se vocês gostaram deixe uma joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijo tchau tchau